Aprendendo o circo Bergamato Aprendendo o circo Bergamato Aprendendo o circo Bergamato Aprendendo o circo Bergamato Para, 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 calorinho, me dá um joelhinho na garuça. Bateu o fogo que me deixou na porta, eu quero entrar no fogo e mora. Bateu o fogo que me deixou na porta, eu quero entrar no fogo que me deixou na porta, eu quero entrar no fogo que me deixou na porta.